E a nossa reportagem veio até o Centro Educacional IDET, uma referência na educação de Itauá e na região dos Inhamuns, no interior do Ceará. A partir de agora você vai conhecer as estruturas físicas e humanas que serão apresentadas e com novidades através da diretora professora Kelma Luz. Obrigada Flaviano, é um grande prazer poder estar aqui junto com a sua Web TV Regional, apresentando esse novo ciclo do Centro Educacional IDET e é sempre um prazer abrir as nossas portas para apresentarmos através desse canal a nossa estrutura, a nossa casa e para que você possa conhecer um pouco mais e saber o que é que realmente você encontra aqui dentro do nosso Centro Educacional IDET. O Centro Educacional IDET está aqui assentado na região dos Inhamuns, nós apresentamos aqui a nossa estrutura, É um prazer poder dizer que aos poucos nós estamos retomando as nossas atividades, nós sabemos que é um momento atípico, né Flaviano? Sabemos realmente da dificuldade que todos os segmentos passaram, o segmento da educação também não foi diferente, mas o Centro Educacional IDET não parou um só minuto, estávamos sempre em atenção com toda a nossa equipe pedagógica, sempre cuidando e zelando da nossa base, dos nossos alunos que estavam ativamente nas suas atividades e sempre pensando o que trazer, o que agregar a mais para o nosso projeto. Muitos projetos nasceram nesse período de pandemia, muitas novidades brotaram também no meio da dificuldade e eu gostaria de destacar que a nossa estrutura, Flaviano, ela apresenta um padrão muito acessível, nossa estrutura como você pode ver, nós temos uma equipe de atendimento desde a recepção, do acolhimento, uma secretaria muito organizada, nós temos um setor aqui de monitoramento, setor financeiro, uma biblioteca que agrega excelentes manuais e livros de apoio aos nossos alunos, aos nossos discentes, temos uma estrutura de laboratório que é um laboratório multifuncional da área da saúde e nesse espaço, Flaviano, vocês podem perceber o quanto ele é utilizado no dia a dia das nossas rotinas, então os alunos executam suas atividades de física, de química, as práticas de engenharia, os cursos da área da saúde, esse espaço aqui é um espaço muito vivo, onde os alunos aprendem a fazer, fazendo, agregado a toda essa nossa estrutura, nós disponibilizamos de uma estrutura de tecnologia, um laboratório, com as máquinas, com a internet, acesso realmente a todos os ambientes acadêmicos e virtuais que são disponibilizados para os nossos alunos, nosso padrão, ele é um padrão MEC, nossa estrutura, ela apresenta um padrão muito moderno, salas excelentes, climatizadas, com espaço para que os jovens e os alunos aproveitem, todas as salas possuem banheiro, nós temos banheiros de acessibilidade, o nosso espaço de convivência vai ser o ideal no futuro, mas para nós já atende muito bem, uma cantina muito agradável, um ambiente de confraternização, mini auditório, essa sala de aula que você apresenta aqui na parte térreo do nosso equipamento, ele agrega quase 80 pessoas, então, onde nós fazemos reuniões com mais, um número maior de pessoas, e nosso subterrâneo, que muitas pessoas vêm no nosso centro educacional e dizem assim, oxa, o centro educacional IDET tem uma parte diferenciada aqui, tem um subterrâneo, subterrâneo é a novidade, porque nesse subterrâneo nós temos laboratórios também de experimentos, esse laboratório é um laboratório de produção, onde todos os alunos, sejam das aulas de química, de física, de engenharia, então, todos esses kits são laboratórios, são equipamentos para as aulas práticas, e que realmente vai ser muito útil para os novos projetos que estão chegando, nós temos esse outro cantinho especial, que é um cantinho que é muito apreciado pelas meninas da estética, para os nossos cursos de estética, onde aqui elas se sentem à vontade, fazem os seus procedimentos, aprendem também a colocar em prática todo o conhecimento que estão adquirindo nos seus cursos, da área da beleza, da estética, e nossa estrutura não acaba por aqui, né, Flaviano? Nós temos sete salas de aulas no nosso primeiro andar, salas de aulas com muita inspiração, todas as salas, como vocês podem ver, elas têm um nome, né, Flaviano? A nossa sala de aula hoje, ela também é humanizada, nós não colocamos sala 1, sala 2, sala 3, nós colocamos a sala Maria, Clarice Espector, nós temos o Ayrton Senna, na sala de Albert Einstein, tantas outras, né, personalidades que nos inspiraram e que foram pensadores que contribuíram com o Paulo Freire, né, e que elas são personalidades que inspiraram a construção de cada uma delas, e com certeza também vai inspirar quem estiver chegando e quem estiver entrando dentro delas. E a novidade para esse momento agora, o Flaviano, além, além de continuarmos com o nosso fluxo, né, de todos os nossos cursos, sejam técnicos, sejam de nível de educação básica de jovens e adultos, os cursos de nível superior, nós continuamos aí com a nossa casa a todo vapor, e a novidade maior, como vocês podem ver, estou aqui, inclusive, né, com essa marca no peito, e dizer que hoje o Centro Educacional IDET tornou-se, desde o início desse ano, no finalzinho do ano passado, uma escola conveniada, né, nós já somos escola, todos já sabem, somos escola credenciada a nível de Estado, né, para atender o nível técnico e também a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, mas nós queríamos também trazer algo maravilhoso para a nossa região, que era a educação básica. E nós vamos iniciar, Flaviano, um processo muito importante aqui para a Tauá, que é o processo de implantação e de captação, né, do nosso ciclo para 2020.1, 2021. Então, durante esse semestre, nós vamos estar no período de imersão, né, porque nós vamos colocar no nosso portfólio a educação básica, inicialmente, do sexto ao nono ano e do ensino médio, mas o que é mais interessante nessa trajetória toda, é que mesmo no meio da pandemia, Flaviano, nós continuamos com um projeto piloto, iniciamos esse projeto, que era a implantação do sistema Farias Brito, através do cursinho pré-vestibular. Nós estamos atuando já nesse segmento também, já está com mais ou menos 3, 4 meses. Nós iniciamos logo no princípio da pandemia, mas mesmo assim, nada impossibilitou dessa galera jovem estar se preparando para o Enem. Então, podemos dizer oficialmente que o Centro Educacional IDET é a escola conveniada ao sistema Farias Brito de ensino e que nós temos o imenso orgulho e o prazer de socializar para toda a comunidade itauaense. Em breve, nós já vamos estar publicizando as pré-inscrições, as pré-matrículas para o sexto e nono ano, abrindo as nossas portas para poder apresentar realmente a nossa metodologia, o nosso material pedagógico. Estaremos em processo de seleção de professores. Você que quer fazer parte dessa família IDET, constituir realmente o banco de professores do SFB, do sistema Farias Brito, dentro da nossa escola, logo, logo, nós vamos estar preparando o edital, fazendo o processo seletivo, selecionando os melhores professores para colocar em prática toda essa metodologia que é muito reconhecida nacionalmente, que é o sistema Farias Brito de ensino. O Centro Educacional IDET também sonha grande, sonha realmente em crescer em cada etapa, em cada processo de adesão a um novo e sonhado projeto. E nós estamos materializando futuramente a nossa nova estrutura para que a gente possa também atender as nossas crianças, o segmento da Educação Infantil e Fundamental 1, que vai ser um projeto que nós vamos ter que adiar um pouco, Flaviano, devido a todos os contextos de impactos nesse momento da pandemia. Nós tivemos que adiar algum projeto, alguns projetos, mas esse nós já materializamos. E nós vamos entregá-lo com todo compromisso para essa região, essa região dos Inhamuns, não só Tauá, mas para todas as cidades circunvizinhas e que realmente pretendem inserir os seus filhos na educação de qualidade para a nossa região. Gostaria de agradecer a oportunidade de abrir a nossa casa. Gradativamente, nós estamos aqui voltando à normalidade, pelo menos administrativamente. Agradeço a você, Flaviano, que é um grande entusiasta também do nosso trabalho e agradecer esse espaço de divulgação com a WebTV Regional. Parabéns! Centro Educacional IDETI. Você é aquilo que faz. Faça IDETI! Centro Educacional IDETI. Centro Educacional IDETI.